Você disse aqui na outra entrevista que a gente fez em 2018 que você achava que seria ruim um governo Bolsonaro porque ele não teria bom relacionamento para fazer uma boa política, etc, etc. Foi pior até agora do que você esperava e no quê? Com certeza foi pior. Eu não esperava que tivesse aparelhamento da Polícia Federal, por exemplo, obstrução de justiça. Efetivamente, você praticamente não teve mais prosseguimento da Operação Lava Chato depois do governo Bolsonaro e por causa do Bolsonaro. Às vezes as pessoas falam, ah, não, mas é uma coincidência, não sei o quê e tal. Não, a Lava Jato não continuou no governo Bolsonaro como continuava antes porque ele aprovou com a base dele e com a sanção dele a lei de delação premiada limitada, que agora o delator só pode falar aquilo que o Ministério Público pergunta. Ele não pode ir além como ele podia na delação e que acarretou toda a Lava Jato. Se a Lava Jato ficasse restrita nas suas delações premiadas ao escândalo do doleiro Youssef, nunca ia ter chegado no PT, como chegou. Nunca ia ter chegado no MDB, como chegou. Então, uma das razões, essa limitação à delação. Outra das razões, uma coisa que o Temer tentou, a Dilma tentou, o Renan Calheiros tentou, mas só o Bolsonaro conseguiu. Aprovar e sancionar a lei de abuso de autoridade, que constrange ali. Por que a gente não vê mais tanto na imprensa? Ah, tal cara cometeu um homicídio, tal cara cometeu um assalto. Porque agora divulgar imagens do suspeito, ainda que você tenha provas concretas, que você tenha prisão em flagrante, é crime de abuso de autoridade. Sancionado pelo próprio Bolsonaro, que sempre disse defender o trabalho da polícia, mas que hoje a polícia sequer pode divulgar o rosto de suspeito de tráfico de drogas, de homicídio, de estupro, etc. Mesma coisa para promotores e juízes, que agora são obrigados a se identificar para chefes de organização criminosa. Imagina, se é um juiz que está lá, ou se é um promotor, que você vai, ou mesmo levar para a ponta, vai um policial que na rua para um assaltante, o assaltante fala, me dá a sua carta de identidade policial. Se o policial não der, não se identificar, o preso já pode utilizar o outro policial do lado desse para falar, prende esse cara aqui que ele está cometendo um crime em flagrante de abuso de autoridade por não me estar dando o nome completo dele. Enfim, está sendo pior, não tenho dúvida. E, mais do que isso, uma postura estalinista do governo. E você vê que o Bolsonaro passa mais tempo, e o Bolsonaro, os filhos, a militância bolsonarista, passa mais tempo atacando a direita, e eu, o Arturo Holley, o pessoal do MBL, a Janaína Pascoal, o Carlos Andreasa, o Danilo Gentili, qualquer crítico dentro da direita, eles passam mais tempo tentando destruir aqueles críticos dentro da direita do que fazer um enfrentamento à esquerda, que eles diziam que iam fazer. Por que eles querem a hegemonia política dentro do campo da direita? Como o Stalin queria dentro do campo da esquerda, como o Lula queria dentro do campo da esquerda no Brasil. O Lula massacrou ali o Ciro, a Marina e etc., não à toa, porque ele sabia que eles eram riscos muito maiores do que qualquer liderança de direito. Bolsonaro, a mesma coisa. Nenhuma liderança de esquerda é uma ameaça para o projeto político do Bolsonaro. Pelo contrário, a esquerda é boa para ele polarizar, crescer em cima e se eleger. A direita, não. A direita crítica expõe as contradições dele e podem oferecer uma alternativa para disputar, caso ele chegue vivo politicamente até lá em 2022, uma alternativa ao projeto de poder dele. Então, nesse sentido de ser tão sectário e de ter uma máquina financiada com dinheiro público para perseguir toda e qualquer pessoa que faça uma crítica à direita dele, isso realmente não esperava. Na cabeça do bolsonarista e de parte das pessoas que nem chegam a ser bolsominion, mas olha e fala assim, mas espera aí, para ter um impeachment lá, o PT teve que roubar bilhões. Por causa de um milhão do filho do Bolsonaro, nós vamos fazer o mesmo impeachment? Não, mas não é por... Aí está partindo a premissa errada de que é por causa de um escândalo envolvendo o filho que não tem nada a ver com ele, mesmo porque ele não poderia ser derrubado se fosse uma coisa só envolvendo o filho que o crime não passa do filho para o pai. Mesmo que seja ele, pelos tamanhos, o questionamento que eu mais recebi aqui é esse. Dá para se comparar os tamanhos? O resultado é o mesmo? Lembra-se que o impeachment da Dilma não aconteceu por causa do Petrolão. Na verdade, aconteceu por causa da pedalada fiscal, juridicamente falando. Então, para a queda do Bolsonaro, o crime que ele cometeu é mais grave até do que o da Dilma de pedalada fiscal, que é do aparelhamento da máquina pública para proteger os aliados contra operações da PF e para perseguir os adversários. Então, sim, você tem um embasamento jurídico robusto para isso. E o Bolsonaro conseguiu deteriorar a própria base muito mais rapidamente do que o PT, porque o PT, com todos os seus defeitos, foi mais inteligente, teve setores da imprensa apoiando, academia apoiando, sindicatos, tem uma estrutura e aparelhou a máquina pública também durante muitos anos de maneira muito mais bem articulada do que o Bolsonaro. Então, a queda do Bolsonaro ser muito mais rápida do que a do PT vem da própria incompetência dele e dos crimes cometidos. O pessoal aqui reclama muito e diz que vocês ficaram muito radicais, ou seja, que a partir do momento que vocês viraram o canhão para o Bolsonaro, fiz a arminha sem querer, vocês viraram o canhão para o Bolsonaro, foi só porrada atrás de porrada, dizia o seguinte, então quer dizer que desde quando vocês racharam com o Bolsonaro, por coincidência, ele nunca mais fez nada que merecesse o elogio, tem algo que ele está fazendo que é bom? Não, porque ele só voltou toda a máquina do governo para proteger os filhos e para impedir a sua própria queda. Todo o governo Bolsonaro hoje, é um governo voltado para impedir que ele caia, como o governo Dilma no segundo mandato. Você praticamente não teve absoluta... Tirando duas medidas ali do Joaquim Levy no governo Dilma de você propor o teto de gastos e a reforma previdenciária, que o PT se faz de tonto agora dizendo que nunca defendeu, mas colocou o ministro liberal lá no segundo mandato do governo Dilma para tentar arrumar a casa. Depois disso, tudo foi negociada, tudo foi escândalo para se manter no poder. como está sendo o governo Bolsonaro hoje. Você vê todos os novos fatos do governo. Nomeação no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, a gestão da educação brasileira hoje está com o PP. Então, já está absolutamente largado, não tem nada que se elogiar na educação. A gestão da saúde pública hoje. A gente tem, primeiro, a gente está um mês sem ministro, no meio de uma pandemia, e com um interino que acha que a Bahia fica no Hemisfério Norte. Ou seja, a Bahia está ali do lado do Canadá. Então, pelo amor de Deus, e por isso, o meio de combate à pandemia precisa ser diferente. No meio de uma pandemia, a gente está sem o Ministério da Saúde, está com um cara absolutamente incapaz, o país está sendo destruído. Bolsonaro incentivando o discurso contra o distanciamento social. Se o Bolsonaro tivesse feito ali um lockdown nas primeiras duas, três semanas, hoje a gente já estava recuperando a economia, hoje a gente já estava voltando a trabalhar, hoje já não tinha necessidade do distanciamento como a gente está passando hoje. Está começando a achatar a curva agora, quando a gente poderia ter feito isso há um mês e retomado as atividades. Então, falei da saúde, falei da educação, na economia, o último plano do Bolsonaro é o ProBrasil, que é o PAC da Dilma, é endividamento público para fazer a obra pública para você tentar retomar a economia, as custas de inflação e de endividamento no longo prazo. Então, desde que o Bolsonaro voltou todo o governo dele para o Centrão para ele se manter no poder, não tem nada para elogiar a educação, não tem nada para elogiar na saúde, não tem nada para elogiar na economia. Então, parece radicalização, mas esses caras que estão falando, pô, mas não teve nada bom? Fala uma coisa boa que teve. Mas não é uma, não seria talvez, pergunta mesmo, porque eu não entendo nesse nível, uma incoerência você ter dito para mim dois anos atrás que o Bolsonaro, um dos problemas do Bolsonaro, ele não conseguiu articular politicamente, que seria um dos problemas do mandato dele. E no momento em que ele começa a articular com o Centrão, isso também se tornar um motivo de crítica? Não, porque tem como você articular sem você dar o governo inteiro para o Centrão, como, aliás, no ano passado... Então é o tanto, não é fazer. Não, é o tanto e é como se faz. Primeiro, tem como você tem... Eu não sou contra indicação política, nunca fui contra indicação política. Você pode ter indicação política desde que o cara seja qualificado para ocupar o cargo e não tenha problema na justiça. Ele concedeu tanto a saúde como para a educação para caras desqualificados e que tem problema na justiça, que não atende os dois requisitos. E, no ano passado, ele aprovou a reforma previdenciária, pagando muita emenda parlamentar, mais do que deveria, mais do que deveria, mas sentando e negociando e fazendo essa negociação e articulação política dos votos da Previdência pela emenda parlamentar. Ou seja, dá para fazer sem que não seja dessa maneira que ele está fazendo. Ele só está tendo de fazer dessa maneira agora, tão desesperada, porque ele mesmo afundou o governo a ponto de, em um ano e meio de mandato, já estar falando de impeachment.